E foi nessa direção que me parece que durante todos os últimos anos se cunhou uma frase que me parece uma frase da maior importância que era uma frase absolutamente simples, que dizia saúde e democracia Atrás dessa frase, a compreensão que se tinha é que não era possível melhorar o nível de vida da nossa população enquanto persistisse nesse país um modelo econômico concentrador de renda e um modelo político autoritário Então era fundamental, era ponto de partida antes conseguir a democracia E o lema que foi colocado no sistema de saúde durante os últimos anos foi exatamente isso Democracia e saúde Significando que para conseguir começar a timidamente melhorar as condições de saúde da população brasileira era fundamental a conquista de um projeto de democratização desse país Essa luta, eu acho que ela teve repercussões em todos os níveis Ela teve repercussão na área médica, com a criação dos movimentos de renovação médico Com o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde Ela teve impacto em praticamente todas as áreas de profissionais de saúde Que acabaram com associações e sindicatos que muitas vezes não representavam seus interesses Ela permitiu que o papel do legislativo através das suas comissões de saúde Fosse efetivamente recuperadas como influenciadores de uma política mais efetiva Se criou o Parlamento da Saúde como associação das comissões de saúde das assembleias legislativas estaduais Os sindicatos dos trabalhadores criaram os departamentos sindicais de saúde trabalhador A universidade participou de uma forma efetiva Criando um conhecimento que permitisse fazer a crítica desse tema de saúde E todo esse movimento Acabou desembocando de uma forma absolutamente direta No segundo semestre de 1984 Quando simultaneamente com a luta pela democratização desse país Também se travou uma grande luta pela redefinição da política de saúde desse país Durante esse período se fizeram muitos diagnósticos Se tentou entender por que que isso acontecia dessa maneira Por que que os profissionais da área de saúde estavam concentrados nos grandes centros urbanos Por que que a principal quantidade de serviços de saúde estava situada na região sul e sudeste Por que que a nossa indústria farmacêutica foi absolutamente sucateada Também como foi a grande maioria dos serviços públicos Que não receberam nenhuma prioridade durante os últimos anos Como foi possível durante esse período Liquidar com a capacidade de produção dos nossos laboratórios nacionais Não só de medicamentos Como foi possível fazer uma política de recursos humanos Que leva a que pessoas que desempenham funções iguais Tenham salários diferentes Como foi possível praticamente liquidar com a capacidade de investigação da nossa universidade Como foi possível estabelecer relações Tão difíceis Para não usar uma palavra pior Com o setor privado Enfim, como foi possível durante esse período Montar um sistema tão perverso de saúde Que não atende o interesse de mais ninguém Mas o momento de hoje Na realidade não é o momento mais de repetir diagnósticos Esse diagnóstico Análise de qual sistema de saúde do Brasil hoje Ele pode, com uma ou outras palavras Talvez ser repetido pela grande maioria das pessoas que estão aqui Ele pode ser colocado pelo usuário Como ao entrar num centro de saúde Que só trabalha meio período Onde os profissionais são contratados por seis horas e trabalham só duas Em que a higiene se transforma em uma verdadeira pocilga Onde falta medicamentos Onde o indivíduo não é tratado no mínimo da sua dignidade humana Que é ter nome e sobrenome Em que todos os homens são transformados em Zé E todas as mulheres em Dona Maria Na mesma forma como esse diagnóstico pode ser feito ao nível do usuário Ele está sendo feito ao nível de todos os técnicos e políticos Que estão efetivamente comprometidos com a mudança no sistema de saúde desse país Então o momento da conferência Na realidade não está sendo pensado como o momento da conferência De se continuar no diagnóstico É o momento de pensar De quais são as possibilidades reais e concretas Que nós temos de mudar esse sistema de saúde hoje no Brasil Esse é o porquê da conferência E assim ela nasce No instante em que a discussão sobre a reformulação do sistema de saúde do Brasil Infelizmente quase que foi tratada como uma simples reforma administrativa Em que se discutia Se o INAMPS passava ou não passava pelo Ministério da Saúde Mas não é isso Não é isso que está em questão O que está em questão é uma coisa muito mais séria E muito mais profunda De que uma simples reforma burocrática administrativa Para que não acontecesse nenhuma mudança durante o ano de 1985 E essa ideia foi uma ideia importante Apareceu uma crítica Que era uma crítica absolutamente séria Que o conjunto das propostas que estavam sendo feitas Na reformulação do sistema de saúde Ainda não tinham passado por um debate suficiente Ao nível da sociedade brasileira E que qualquer mudança no sistema de saúde Não podia ser feita uma mudança simplesmente por uma lei Mas tinha que ser uma mudança Que acontecesse a partir do instante Em que existisse uma consciência nacional Tão profunda Tão séria Que se transformasse em desejo político E um desejo político irreversível Eu diria quase que suprapartidário Que levasse a essa noção A essa identidade Que o sistema de saúde brasileiro tem que ser mudado Quando se teve essa compreensão Se chegou então a consciência Que tinha que ser convocada Uma conferência nacional de saúde Exatamente uma conferência Que permitisse Ampliação A nível nacional De todo o debate Que durante o ano de 1985 Talvez tenha acontecido Ao nível das capitais E ao nível de alguns setores Da sociedade brasileira Então essa conferência nacional Ela não podia ser igual a outra Ela não podia ser igual A sete conferências que antecederam Ela tinha uma natureza E um caráter absolutamente distinto Ela tinha que representar Quase que uma solicitação A que a sociedade brasileira Pudesse a partir da crítica Do sistema que tem A partir do seu desejo A partir da sua cultura Porque não se trata aqui De buscar um modelo de saúde Que não seja um modelo de saúde Que seja adequado A nossa cultura de brasileiros Não é um sistema de saúde Que nós vamos tirar do bolso De uma hora para a outra E falar Olha, é esse o sistema de saúde Que vai ser feito É um sistema de saúde Cuja experiência Foi gerada Nas experiências de trabalho Comunitário Ao nível de bairros Nas experiências que a igreja Realizou em termos de trabalho Nas experiências que os sindicatos Realizaram Nas experiências que as secretarias As pessoas individuais Ao não assumir mais A convivência com o sistema perverso Foram para qualquer lugar Desse país E começaram a experiência Concreta de tentar transformá-lo É disso que nós estamos falando Como recuperar Num certo instante A cultura nacional A experiência acumulada Por aquelas instituições Que trabalharam sério Por aqueles que tem Alguma coisa que dizer Que funcionaram E que aqueles que tem Que nos alertar Que isso não funciona E não vale a pena tentar Contra aqueles indivíduos E a favor daqueles indivíduos Que podem dizer Como alguma coisa deu certo Em prol da saúde Do povo brasileiro